É um prazer enorme mais uma vez poder cumprimentá-los nesse evento e eu ouvi parte das exposições, peço desculpas aos expositores por não poder estar aqui no início já da exposição pela manhã, mas vocês sabem que esse é um tema, falava com o ministro Rodrigues, que é extremamente importante para um país como o Brasil em pleno desenvolvimento e a busca de alternativas, toda essa ideia de plasticidade e flexibilidade que se tem feito no âmbito da própria administração pública, pensamentos com as fundações, depois as organizações sociais e nós temos hoje esse patrimônio institucional que é o cooperativismo que precisa ser conhecido, discutido e incentivado. Daí a importância de painéis como este e de debates como este que estão a se desenvolver e eu acho que essa é uma contribuição que o Instituto pode prestar a partir da visão da perspectiva da academia para trazer modelos institucionais que possam ser implementados e consolidados. Lembrava o ministro Roberto Rodrigues que o Suriname adotou isto de uma forma institucional radical, se chamando inclusive de uma república cooperativa e dispensando inclusive um instamento de servidores públicos. e todos que militam na administração pública sabem da importância de um pensamento que combine controle com flexibilidade, com um mínimo de formalismo e talvez aqui nós tenhamos uma das vertentes interessantes no âmbito do trabalho cooperativo, do modelo do cooperativismo. Gostaria de saudar a todos os participantes do painel. Obrigado. O Dr. Paulo acabou de mencionar sobre as cooperativas de trabalho. Os senhores sabem que tem chegado no Judiciário questões muito sensíveis, especialmente no que concerne ao trabalho na agricultura e concernente então à chamada acusação do trabalho escravo ou trabalho assemelhado à condição, análogo à condição de trabalho escravo. E muitas vezes essa questão está associada, quem conhece um pouco essa realidade, à irregularidade na prestação, no contrato, na não formalização, tendo em vista que se trata de trabalho sazonal realizado nessas atividades. Aí eu perguntava então ao professor Roberto Rodrigues se não era o caso de pensar-se no modelo institucionalizado, devidamente regulado da cooperativa de trabalho. E isso foi objeto então da consideração adicional do Paulo. Então eu pergunto, essa é a solução para esse tipo de questão? Bom, ministro, eu acho que esse marco do cooperativismo de trabalho, ele vem regulamentar, sim, um aspecto muito importante. Ele visa dar maior segurança jurídica até mesmo para que o Poder Judiciário possa apreciar essa questão sobre uma outra ótica, sobre, na verdade, dignificando o trabalho cooperativo. Existem várias divergências entre as várias instituições do Poder Judiciário. o que é cooperativo de trabalho, como se pode desenvolver o trabalho através de uma cooperativa de trabalho. E essa lei, na verdade, ela visa regulamentar, ela vem para regulamentar e dar uma segurança jurídica às cooperativas, aos cooperados e também, na verdade, quem capta o serviço das cooperativas, que é outro ponto da questão chave. Então eu acho que com essa lei a gente vai ter uma paz social, tanto no meio jurídico como, na verdade, no Brasil como todo. Esperamos que assim o seja. Mas também essa lei irá passar, com certeza, sobre o clube do Poder Judiciário. Com certeza teremos aí vários debates. Foi uma lei trabalhada. O Dr. Marcio se esforçou bastante, junto com a nossa equipe, para que essa lei saísse, como a Lei do Crédito. A Lei do Crédito, na verdade, é um exemplo, a Lei Complementar do Crédito, que também, o cooperativo de juízo do crédito, no início, também passou por uma certa dificuldade. Hoje está, de certa forma, regulamentado, punjante. Esperamos que assim aconteça com as cooperativas de trabalho. Que sejam vorais, punjantes, de uma forma séria, equilibrada, e que possa complementar o papel e a paz social. Na verdade, eu acho que a cooperativa já vem complementar a democracia e a paz social. Acho que é mais ou menos isso. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.